Oi lindos e lindas, tudo bem com vocês? Gente, estou começando aqui com mais um vídeo e eu já quero desejar a todas as mamães um feliz dia das mães para todas vocês, meus amores, tá? Um beijo no coração de cada uma mamãe aqui desse mundo, que Deus presenteou seus filhos, então muito, muitos anos de vida para vocês, que Jesus abençoe ricamente a todas as mamães deste mundo, tá? Todo meu coração, filhos, porque os filhos são dádiva de Deus, tá? Eu não tive filhos, né? Mas eu sou filha, né, gente? E também é dádiva, ser filha é dádiva, né? Então eu agradeço muito a Deus, gente, por ser filha de uma pessoa maravilhosa e é isso, gente. Feliz dia das mães para todos vocês. Meu final de semana foi, ó, maravilhoso, passei com a minha mamãe. E vocês, filhos, dê gratidão a Deus, seja grato pelos seus pais, pela sua mamãe, valorize seus pais, valorize sua mãe, honre sua mãe, honre seu pai, para que seus dias sejam prolongados na terra, né? A promessa de Deus é maravilhosa e ela nunca falha, né, gente? Quando ela fala, honrei seu pai, sua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra, é a melhor verdade que tem, gente. Ninguém pode triscar no fio do cabelo daquela pessoa que honra o pai e a mãe. Então hoje eu quero parabenizar todos os mamães do mundo, mandar um grande beijo no coração de cada um de vocês, mamãe. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe seus filhos, todos os dias das suas vidas, tá bom? Sinta-se abraçada por mim, sinta-se amada cada mamãe dessa terra, tá bom, gente? E hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa janta e vou concluir esse vídeo rapidinho. É só para não ter vídeo aqui no canal, pessoal, porque vocês sabem, todos os finais de semana tem que ter vídeo para vocês, né? Então, comenta aqui embaixo se você é mamãe, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e não deixa de curtir, tá, pessoal? E não deixa de comentar, que diga. Comenta aqui nos comentários o que vocês gostariam, tá bom? Que eu trouxesse para o canal. Grande, grande beijo e vamos lá para o vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Olha aqui como é que tá o João Filho. Não consegue entrar. Olha, fila. Isaquinho trouxe a gente para cá, mas a gente já vai voltando, ó. Não dá não, filho. Não dá para entrar, não. A Céia avisou. A Céia disse que no ano passado está do mesmo jeito. Aí está aqui o Isaquinho, ó. Dá um beijo aí para o Daniel. A Céia, a mãe e a Céia. Ela ganhou um presente do Isaque, olha. Olha o que eu ganhei do Isaque. Perfume, só o Pitel. A mãe ganhou também, a Céia, olha. É, minha filha, eu tenho um filho, viu? Você aqui não sabe. E a Lulu lá comprou o presente. E a Lulu comprou o meu presente. Então, pessoal, vou finalizar aqui o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E foi assim o dia das mães. Coloquei uns trechinhos para vocês verem. E já estou em casa com a Luninha, com o Daniel. Hoje o Daniel também não pôde ir, gente. Comemorar com a gente, porque ele estava muito mal da barriga. E ele teve que ficar em casa, pessoal. Mas foi muito maravilhoso. Eu amei, gente. Recordei as minhas infâncias, antigamente. Ficar com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu sobrinho. Foi assim tudo de bom. Eu amei. Estou bem grata ao Senhor. Muito obrigada. E é isso. Vou terminar o vídeo. Vamos já jantar. O Daniel está aqui fazendo assim, gente. Olha. A piadina. Hoje nós vamos comer com o queijo. Ele fez assim o queijo. E com o molinho de frango, né, amor? E olha só. É isso que a gente vai jantar hoje. Ele já está esquentando aqui a panela. E vou terminar o vídeo agora, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. Que Jesus abençoe todos vocês, mamães. Não repara minhas unhas. Não repara meu cabelo. Está tudo assim, gente. Não estou tendo cuidado comigo, gente. Mas eu vou tirar um tempinho para me cuidar. E vou fazer as minhas unhas, porque as minhas unhas estão necessitando. Então é isso. Grande beijo para vocês no coração. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Não repara minha mãe. Não repara minha mãe. Zambia